Você quer perguntar quanto custa o bilhete, né, o ingresso para o cinema? Como faz a queda, né? Quanto custa? Quanto costa? Il bilheto per il cinema. Isso daqui, esse tipo de frase é interessante, por quê? Porque você muda somente depois o objeto de interesse. A estrutura da frase é aquela, por isso que eu falo, né, inclusive no desafio de três meses e tal, você quando estuda o texto do dia, quando você estuda aquele áudio, quando você pega o seu PDF e vai estudar o texto, pegue estruturas e monte em outros contextos. Modifique somente o restante. Por exemplo, você quer perguntar quanto custa algo? Você pergunta quanto custa. Tem outro modo de perguntar quanto custa em italiano, que é quanto viene. E aí você completa com o objeto de seu interesse, né? Quanto viene aquela borsa? Quanto viene o bilhete per il cinema? É a mesma coisa de quanto custa. Tá? Tchau. 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 Tchau.